É Jesus, aquele que tem a chave vivendo aqui, que abre porta, que ninguém fecha, é o dono desce na igreja, e não vai me achar, é, tu não vai me achar, é, tu não vai me achar não vai descer a sepultura, os projetos não vão ser enterrados, tem hora que tu diz assim Senhor, até quando vai ser desse jeito, meu Deus, misericórdia, mas o Senhor, o dono desta igreja manda te dizer, não descerá a sepultura, sem que os planos venham se cumprir nesta casa de oração, ele vai honrar a tua casa, ele vai honrar a tua família e o teu ministério neste lugar, tu não serás envergonhado, ah, o plano do adversário era envergonhado, mas nesta noite cai por terra, são prostrados o plano do teu adversário, aleluia, eu preciso te dar um abraço e te dar um abraço Música 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 Meu Deus, Jesus que presença é essa, meu Senhor, quando você não tem noção, o que o Senhor está fazendo nessa noite, na tua vida aqui nesse lugar, Música Você não tem noção, moça, você mesmo que está me olhando de roupa preta, Deus está mudando a tua história hoje, Música É necessário, só Deus sabe quando tu entrou aqui nessa noite, tu falou com o Senhor assim, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, Música Música Ele está entrando onde tu não pode entrar, está fazendo o que você não pode fazer, o teu último recurso é esse aqui, porque com a tua mão tu não pode, não te conheço, nunca te vi, Música Eu estava ali, os irmãos, sabe como eu sou covarde, misericórdia, eu sou covarde, terrível, é só Deus que eu vou fazer isso aqui, mas ele está entrando com providência, Música Deita a tua cabeça no travesseiro nessa noite, tranquila, porque o Senhor está no controle da situação, ele não perdeu o controle, confia mulher, ô Jesus, confia, Música Ele está dando um basta, hein, não perde misericórdia, não perde misericórdia, não perde misericórdia, ele vai fazer do jeito que ele tudo pediu, então, não peça misericórdia, porque ele vai fazer, porque ele é Deus, que faz e não manda ninguém fazer, aleluia, misericórdia, Jesus, para não ficar só nas minhas palavras, Marcos 5, versículo 21, vou ler, mas eu tomei muito tempo, irmão, diz assim a epígrafe do texto, a filha de Jairo, a mulher 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 de Jairo